Gente, começando mais um vídeo de Metroid Prime 3 Vamos lá, Skytown Elysia Vamos lá Vamos lá, vai se jogando esse jogaço Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Esperando a porta abrir Skytown Elysia Vamos lá Vamos lá É nóis, brother É nóis Vamo lá, continuando por aqui Robores Vamo lá pra cá Vamo lá Vamo lá por aqui Vamo lá pra cá Vamo lá Adquira a... Adquiremos expansão de mísseis, ótimo! Ah, não acredito gente, não acredito, é inacreditável o futebol clube, não acreditar que eu caia ali. Vamos lá! Mais uma explosão de mísseis... Vamos lá, espera a porta abrir... Vamos lá... Tinha expansão de mísseis lá em cima, mas não dá pra apagar agora, pelo menos que eu saiba. Tinha expansão de mísseis... Tinha expansão de mísseis... Vamos lá... Merda, ele se escondeu... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... peguei ele cacete mais uma e aí 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 e eu peguei o nerd tag não peguei eu peguei eu vou confirmar aqui vai a porta abre abre o porta abre 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 peguei tudo vai a porta aqui é o caminho errado aqui é o caminho certo o 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